O canal Portal Doctor TV começa agora com o Dr. Alexandre Bezerra, cirurgião de cabeça e pescoço e conversa com a gente a respeito da tireoide e os problemas que naturalmente podem acontecer com esse órgão do corpo, né? Então, fique ligado porque hoje é simplesmente impedido. Dr. Alexandre Bezerra, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. E eu gostaria de iniciar esclarecendo para as pessoas que estão nos assistindo agora a respeito da tireoide enquanto órgão do nosso corpo humano, né? O que é a tireoide? A tireoide é uma glândula do sistema endócrino, ou seja, ela joga na corrente sanguínea diretamente o seu hormônio, que se chama hormônio tireoideano, que é um hormônio que tem uma ação em diversos sistemas do metabolismo do corpo humano e ele mais ou menos controla o ritmo do metabolismo do corpo humano em diversas áreas diferentes. Então, sem dúvida nenhuma, ele é muito importante para todo o funcionamento, o bom funcionamento do corpo humano. É muito importante. Por isso que as disfunções hormonais, elas são tão sintomáticas, elas têm tanta riqueza de sintomas. Então, queremos entender, doutor. Só para esclarecer, a localização da tireoide, onde é que ela fica? Mais ou menos aqui, né? A tireoide fica na parte do meio e debaixo do pescoço. Então, vou mostrar aqui para ver se as pessoas entendem. Está aqui o meio, abaixo do pescoço, mais ou menos aqui. Você sente muito bem o pomo de Adão. Do lado direito mesmo? Não, o pomo de Adão, bem no meio aqui. Ah, bem no meio. Está para baixo dele, está a glândula tireoide. Está a glândula tireoide. Ela tem dois lados, é como se fosse uma borboleta com as asas gordas viradas para trás. Então, ela tem a parte da frente que é maístimo, que é uma parte bem pequenininha, que une os dois lobos. E as duas partes maiores são os lobos direito e esquerdo. Bom, quais são as doenças que naturalmente podem acarretar a tireoide? Basicamente, existem as doenças inflamatórias e as doenças nodulares. As doenças inflamatórias são principalmente as tiroidites, que são processos inflamatórios, na imensa maioria das vezes autoimunes. A mais comum de todas elas é a tireoide de Hashimoto, que é uma inflamação muito lenta, muito crônica, assintomática do ponto de vista inflamatório, mas que com o passar dos anos vai fazendo com que a tireoide vai perdendo a função. Como consequência, a pessoa entra em hipotireoidismo, que é quando não consegue mais produzir hormônio na quantidade adequada. Mas olha que interessante, só voltando a esse caso em especial, quer dizer, uma doença autoimune, inflamatória, que atinge a tireoide, mas a pessoa não percebe, ela é assintomática, como assim? Porque os efeitos da tireoide acontecem, né? É assim, a inflamação na tireoide é muito lenta e crônica, ela não percebe, ela não sente dor. O que ela vai sentir é quando ela tem o hipotireoidismo instalado, ela vai ter os sintomas do hipotireoidismo. Ah, entendi. Agora, contrária a essa, no lado oposto, existe uma outra doença inflamatória, que é a doença de Greves, que o mecanismo é mais ou menos similar, mas a glândula aumenta muito e produz hipertireoidismo. Então, são outros sintomas completamente... E também autoimune? Também autoimune. Existe uma terceira categoria, que é a tireoide granulomatosa, ou de Decker-Van, que essa, sim, é uma doença inflamatória mais aguda e a pessoa tem dor no pescoço, uma dor no tireoide, uma dor bem importante. Mas essa é bem mais incomum. Assim como a tireoide bacteriana aguda, que é raríssima, também é bem dolorosa. Mas nessas tireoides, habitualmente, que se fala, ah, tem tireoide, etc e tal, a pessoa não tem dor como uma dor de garganta, amidalite, tá com a garganta inflamada, não sente dor. O que ela vai sentir é quando a disfunção hormonal está instalada. Então, é sempre quando você começa a sentir o sintoma da disfunção hormonal que você identifica que tem algum problema. Exatamente. Por exemplo, a tireoide de Hashimoto, que leva ao quadro de hipotireoidismo, a pessoa vai começando lentamente a ficar mais desanimada, com muita fraqueza, indisposição. Sem vontade de fazer nada. Sem vontade de fazer nada. Parece até uma depressãozinha, né? Ela pode ficar depressiva e ela pode ganhar peso. Então, o hipotireoidismo leva a pessoa a engordar, a acumular líquidos e engordar efetivamente. Então, quando a pessoa começa a perceber isso, aí o hipotireoidismo já é instalado. Já é manifestação da falta da capacidade dela de produzir hormônios na quantidade adequada. Do ponto de vista de prevenção, doutor, porque se é uma doença que você só começa a perceber quando você está cansado, está com sono, alguma coisa está errada, e aí você vai lá e descobre, né? Que tem um problema. Mas, de prevenção, o que o senhor orientaria as pessoas nesse sentido? A coisa mais importante é a história familiar, que é muito comum em tiroidite. A mãe já toma hormônio, a tia, a avó é mais comum em mulheres, etc. Então, para quem tem esse antecedente, é bom já pesquisar logo de cá. Hoje em dia, muitos dos colegas clínicos de ginecologia já pedem hormônios, avaliação de hormônios de tiroides de rotina. Então, acaba sendo uma maneira de detecção precoce. É mais comum nas mulheres? Foi isso que o senhor falou? Todas as doenças da tireoide, todas, os bóssios, são mais comuns nas mulheres, bem mais comuns nas mulheres. Mas homem também tem. Mas homem também tem. Doença de Hashimoto, também pode ser. E pode ser genético também, tem que ficar atento à mãe, à avó, à tia. Sim, quem tem antecedente familiar é sempre bom ficar de olho. É sempre bom fazer os exames, ficar de olho. Então, vamos lá, vamos para os bóssios. Conta a diferença de como é que acontece com essa doença que provoca os bóssios. O bóssio é definido como o aumento da tireoide, não tumoral e não inflamatório. Quer dizer, é como se fosse um tumor benigno que nasce no meio da tireoide. Então, ele é classificado em bóssio nodular ou bóssio difuso. O difuso é aquele que aumenta toda a glândula, que era muito comum antigamente, quando não tinha iodo no sal, que era chamado bóssio endêmico. E existem alguns bóssios fisiológicos. Por exemplo, a menina na adolescência ou a mulher na gestação, ele pode aumentar um pouquinho se ser fisiológico. Normal, não tem nada de errado nisso. Agora, o bóssio tradicionalmente são nódulos, por definição benignos, que acometem a glândula e podem, às vezes, adquirir tamanhos consideráveis. Mas são doenças, na imensa maioria das vezes, também assintomáticas. As pessoas, hoje em dia, descobrem os bóssios por exames de imagem, mas quando aparece, a pessoa nota um aumento de... A pessoa observa, né? Que está ali, que está crescendo. Observa que tem um aumento de volume no pescoço, exatamente. Vamos falar da malignidade desse processo? Quando que pode, efetivamente, existir o câncer ou os problemas desse sentido? O bóssio, quando a gente fala bóssio, a gente está dizendo de doença benigna, né? Agora, existe o câncer de tireoide, que é o câncer endocrinológico mais comum do organismo. A incidência tem aumentado muito nas últimas décadas no mundo inteiro. E, apesar disso, são tumores de baixo grau de agressividade. A imensa maioria dos pacientes com o tratamento correto ficam curados. Então, a gente costuma dizer que a incidência aumenta, mas a mortalidade não aumenta, porque praticamente todo mundo fica curado com o tratamento adequado. É difícil ele chegar se manifestando de uma maneira muito agressiva. Pode acontecer, mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos é um tumor maligno, mas de baixo potencial de agressividade. É muito comum a gente observar as pessoas que realmente fazem a cirurgia e fazem a retirada da tireoide. Quando isso é necessário, doutor? A cirurgia de tireoide geralmente significa retirar a tireoide. Você basicamente retira ou a tireoide inteira ou uma das partes da tireoide. Quando uma das partes é uma metade, mas o ístimo, de maneira geral, você deixa só o lobo contralateral. As indicações cirúrgicas são muito definidas. Se você tiver uma suspeita ou confirmação de ser um tumor maligno, você precisa operar. Dois, se os nódulos, mesmo que sejam benignos, são muito volumosos e causam sintomas de desconforto cervical, sintomas que a gente chama de sintomas compressivos. Por exemplo, a pessoa deita e não consegue respirar direito ou tem dificuldade para engolir, porque está apertando numa região do pescoço em que tudo se comprime para passar no estreito torácico superior. Então, essa é outra indicação. E existe também uma indicação bem mais incomum, mas não deixa de existir, que é a indicação estética. Às vezes a pessoa tem um nódulo que é benigno e tudo mais, mas ele está aqui no pescoço crescendo, parecendo uma bola incomodando todo mundo e você, às vezes, acaba operando por causa disso também. É, por certo, né? Bom, em acontecendo a cirurgia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da cirurgia. Como ela é? Ela é minimamente invasiva? Ela é uma cirurgia um pouco mais complicada? Como é que é essa cirurgia? É uma cirurgia que tem muitas peculiaridades técnicas, mas para o paciente, de maneira geral, é uma cirurgia bastante tranquila. Hoje em dia é considerada uma cirurgia muito segura, porque antigamente já foi considerada até proibida, assim, por causa dos riscos de sangramento. Mas hoje em dia é muito segura a cirurgia, é com anestesia geral, dura em torno de uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, dependendo da extensão da cirurgia. O paciente fica internado uma noite no hospital, vai embora no dia seguinte, na imensa maioria das vezes. É, mas não são todos os casos que é necessária a cirurgia. Por exemplo, Hashimoto, às vezes, não é necessário. O Hashimoto, por definição, nunca é cirúrgico. Só a tiroide de Hashimoto, você não precisa tirar a tiroide, só porque ela não funciona. Você convive com ela, não funciona, você faz a reposição hormonal e deixa ele lá. Só o Hashimoto não é indicativo de cirurgia. Agora, se você tem, além do Hashimoto, um nóduro que a biópsia mostrou ser suspeito, ou pode ser um tumor maligno, tudo aí você opera pelo suspeito de malignidade, não pelo Hashimoto. Então, vamos falar agora sobre os hormônios, doutor. Como é que fica essa reposição hormonal, depois de identificar o mau funcionamento da tireoide, né? Porque é uma dificuldade acertar, para poder ficar tudo direitinho, é aí uma luta. O que o senhor fala a respeito para a gente? É assim, existem duas situações diferentes. A primeira é uma situação clínica, quando a pessoa desenvolve um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo. Essa fase, às vezes, é um pouco mais complicada. Então, no hipotireoidismo, o hormônio não está suficiente, você precisa começar a fazer reposição e uma coisa precisa ficar bem clara. Reposição hormonal da tireoide é eterna. A pessoa perde a capacidade, vai ter que tomar o hormônio para o resto da vida. E aqui é um comprimido que ela toma de manhã, antes do café da manhã, em jejum, e é muito tranquilo. Mas aí você vai fazendo a reposição hormonal em doses mais ou menos padronizadas e vai controlando com os exames de sangue. Algumas pessoas, principalmente nessa fase de instalação do hipotireoidismo, elas têm muita flutuação. Às vezes, demora um pouquinho para acertar. Mas acerta. Depois que acerta a reposição hormonal, fica tudo novo. Fica tranquilo, né? Fica tranquilo. São os ajustes necessários. O hipertireoidismo é mais complicado. Você precisa dar drogas que façam, digamos assim, que retardem a liberação de hormônios da tireoide, que vão frear a tireoide e drogas para também frear o coração, porque o hormônio da tireoide, ele estimula o coração a bater mais rápido. Então, o hipertireoideu, ele é taquicárdico, por sempre, ele vai ser. Então, o controle do hipertireoidismo é mais, é bem mais difícil, é mais delicado. Uma vez o controle do hipertireoidismo tendo sido feito, aí você vai, alguns casos, o hipertireoide pode ter remissão espontânea, ou então você vai planejar um tratamento definitivo, que pode ser através do iodo radioativo ou através de cirurgia, dependendo de cada caso. Então, essa reposição hormonal clínica, às vezes ela tem que ser bem minuciosa mesmo, fazendo vários exames para ver se ajusta, etc. Quando a reposição é cirúrgica, é mais ou menos mais tranquilo, porque você tirou a glândula, a partir daquele momento o paciente já não tem mais, ele só vai ter o hormônio que está em depósito no organismo. Aí você começa a fazer a reposição hormonal de uma dose mais ou menos estabelecida, e depois você faz o controle através do exame de sangue. E agora, tem paciente que toma uma dose só, acerta a vida inteira, fica a mesma dose. Tem uns que ficam sempre variando do químico, ajustando um pouquinho. Olha, esse é sem dúvida nenhuma um tema que é muito extenso, a gente precisa falar mais vezes sobre esse assunto, mas eu queria que vocês também participassem. Escreve, faça suas perguntas, vamos estender mais esse assunto, a gente encaminha as suas dúvidas para o doutor, porque o nosso canal está aqui exatamente para ajudar vocês na qualidade de vida, na saúde. A gente sempre repete isso e é com muito prazer, muita satisfação que a gente realize esse trabalho. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui mais uma vez no nosso programa, e eu queria dizer para vocês, inscreve para a gente, inscreva-se no canal, deixe o seu like, acione o sininho para a gente se encontrar nos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho